Até passou meio despercebido, mas Lula fez uma crítica muito justa ao homem. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada pra você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, para ser um instrumento de diálogo entre as nações, com o objetivo de que os horrores recém-vistos nunca mais ocorressem. Mas a ONU foi, ao longo dos anos, se tornando apenas uma bijuteria diplomática. Seu órgão mais importante é o Conselho de Segurança. Mas nele, apenas cinco membros, os principais atores que derrotaram os países de o eixo, na Alemanha, Itália e Japão, na Segunda Guerra, tem voto real e poder de decisão concreta. Para se ter ideia, caso um dos cinco membros permanentes vote contrário aos demais, a resolução nem é aprovada. Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Há outros membros rotativos cujos votos não têm peso real nas decisões. Por exemplo, o Brasil atualmente compõe o Conselho de Segurança da ONU. O mundo mudou muito desde a criação da ONU. Na época, o ambiente internacional era o da polarização entre Estados Unidos e União Soviética. E por polarização, entenda a militar e a ideológica. Isso não existe mais. E outros países despontam com alguma importância geopolítica. Além do que, essa visão de que apenas estas cinco nações têm o poder de decidir sobre a segurança do planeta é algo completamente sem cabimento. E também por causa do poder de veto único. O espaço não gera influência nas decisões da OTAN, por exemplo. E não que o poder de veto com o único voto seja todo ruim. Dos cinco membros, três têm alinhamento geopolítico, o que poderia desdobrar em ações militares, enfim, contra aqueles eleitos como o mal a ser combatido. Mas já passou e muito da hora de mudar essa configuração. É preciso ampliar esse espaço e dar poderes decisórios reais a outras nações, especialmente das regiões periféricas do planeta, como a América Central e do Sul e a África. Na verdade, o correto seria que o Conselho de Segurança da ONU tivesse a presença, com voto real, de países de todos os continentes. E é nessa linha que o ex-presidente Lula fez uma crítica à postura da ONU diante da guerra na Ucrânia, durante uma entrevista a rádios de Goiás e do Distrito Federal, no dia 24 de fevereiro. E é importante a gente chamar a atenção das Nações Unidas. As Nações Unidas precisam levar em conta que ela não tem mais a representatividade que tinha quando ela foi criada em 1948. É importante ela lembrar que a geografia política do mundo mudou. É preciso colocar mais países para participar. As Nações Unidas do Conselho de Segurança não pode ser apenas cinco países que participaram da Segunda Guerra Mundial. É preciso que tenha a representação da África, da América Latina, que participe a Índia, que participe o Japão, que participe a Alemanha. É importante que a gente coloque novos países e a gente aumente a capacidade de governança da ONU. Que não seja uma instituição apenas decorativa, que seja uma instituição que tome decisões efetivamente. E ela poderia ter tomado decisão para evitar essa guerra. Ela poderia ter feito muitas discussões, convocado uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Por que não convoca em caráter emergencial uma Assembleia para discutir essa questão da guerra? Por que fica apenas entre quatro ou cinco pessoas que se acham donos do mundo, que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? O que Lula defende é que a ONU passe a ser, de fato, um espaço decisório das nações. E não somente, como é agora, um local para fazer discursos. É isso que a ONU é atualmente. Um local para que os representantes dos países vão lá fazer discursos. E só. Acordos econômicos de cooperação diversa e militares são tomados em outras instâncias. E não que a autonomia dos países deva ser deixada de lado. Não é isso, não. Mas é que a ONU precisa ser de verdade local para a resolução de conflitos com base na diplomacia. Mas isso esbarra nos interesses de potências como os Estados Unidos. Por que é que eles vão abrir mão de poder, por exemplo? A ONU, como está, garante ao Tioção um papel de polícia no mundo com a OTAN. E como a ONU é somente uma bijuteria, os Estados Unidos seguem intervindo em assuntos internos de qualquer país que lhe convenha. Enquanto a ONU for um bibelô, a diplomacia internacional será somente perfumaria e ninguém levará a sério suas resoluções. É óbvio que muitos países apostam na diplomacia para resolver seus conflitos. O Brasil, inclusive, tem essa tradição. Mas as potências militares nem tanto. Especialmente nos Estados Unidos. O caso da guerra na Ucrânia é exemplo disso. E, de novo, como já falei em outros vídeos aqui, não estou neste vídeo dizendo que a UB está certo ou errado nessa guerra na Ucrânia. Mas a Rússia já vinha alertando para a situação na região. Fizeram ouvir dos loucos. Tivesse a ONU tomado a dianteira logo do início dos alertas russos, talvez essa guerra não tivesse começado. Talvez porque a ONU não tem, e nem deve ter, o poder de passar por cima dos governos nacionais. Mas se a ONU não fosse um bibelô, suas resoluções seriam cumpridas de verdade. A ONU precisa atuar na construção de um mundo multipolar. Num mundo multipolar, potências militares, por exemplo, pensarão duas vezes antes de tomar iniciativas armadas. Hoje essas potências levam em conta, basicamente, caso o conflito não seja por território, óbvio, a economia. As potências bélicas pouco levam em conta a segurança dos povos. Apenas seus interesses hegemônicos. Por isso o mundo vive em constante situação de guerra. A da Ucrânia não é a única que ocorre agora, não. Síria, Somalia e Yemen, para ficar só nesses três, sofrem bombardeios nesse momento, nesse período histórico. A guerra da Ucrânia ganhou tanta evidência no noticiário, porque ocorre na Europa. E essa é a primeira guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, em solo europeu. E por que tem a Rússia como um dos lados? A União Soviética acabou, mas o fetiche de destruir a Rússia nunca se findou nos Estados Unidos. E tornar uma potência bélica e territorial como a Rússia, no mal encarnado na Terra, na cabeça do tio Sam, parece ser uma boa ideia. Enquanto o mundo não for de fato multipolar, esse tipo de coisa não vai se acabar. Hoje o malvadão da vez é a Rússia. Amanhã pode ser o Brasil, por exemplo. Multipolaridade geopolítica é o caminho a ser construído. Assim não bastaria a vontade de ir um ou dois para definir onde tende a haver intervenção militar. Quanto mais multipolar for a Terra, mais segura ela será. Mas e você o que acha disso tudo? Comenta aqui. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito a aumentar o alcance do canal. Também peço para você que compartilhe esse vídeo com seus amigos em todas as suas redes sociais. Todas elas. Inclusive no WhatsApp. E assim a gente fortalece a luta. Minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar nem falar também do povo. Grande abraço.